Elas já estão à venda reforçando o clima de final de ano. São as cestas de Natal uma opção para casa ou para presentear. Pois é, o setor de supermercados aposta no aumento de 8% nas vendas em 2016. São oito tipos diferentes de kits e cestas natalinas. Para quem busca a praticidade é partir de R$ 19,90. Depois, dependendo da quantidade e do conteúdo, o preço varia também. Chegando a essa, que custa R$ 99,90 e vem com 40 itens. Detalhe, os preços são os mesmos do ano passado. A gente teve essa preocupação pelo fato da situação econômica. Então a gente conseguiu fazer uma readequação dos mix, na qual conseguimos, com as mesmas quantidades, manter o mesmo preço do ano anterior. Mesmo com a crise, essa rede de supermercados calcula um aumento de 8% nas vendas este ano. É que além das empresas que costumam presentear os funcionários, a cesta vem se tornando também uma opção de presente de Natal. Nós temos cestas que variam de R$ 19,90 até R$ 99,90. Então, dependendo do bolso e do gosto, a gente pode dar uma opção de presente também. Panetone, petiscos e chocolate são itens quase obrigatórios, mas nem sempre. Nesse kit, a aposta é na dupla panetone e vinho. Esses vêm com a combinação vinho e produtos importados. Se ainda assim não agradar, é possível escolher e encomendar um kit exclusivo. Ele pode vir aqui e escolher os produtos antecipadamente, que a gente personaliza a cesta para ele também.